Ei, esse é o DJ Nego da Zota O mais diferenciado dos bailes Mandeira, Mandeira, Mandeira do Bom É co, é co, é co, é co, é co, DJ Tavão Quer putaria? Chama ele Jay Dave, o rei da putaria E você é tic-toker, você vai ter que dançar E você é tic-toker, você vai ter que dançar Cabuda na minha pica sentando vai se parar 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 E você é tic-toker, você vai ter que dançar E você é tic-toker, você vai ter que dançar Cabuda na minha pica sentando vai se parar Quando o coube tocar, vocês vão obedecer Quando o coube tocar, vocês vão obedecer Desce na pica, desce na pica, deixando a buceira tarder Desce na pica, desce na pica, deixa não pro seu talento Ei, esse é o DJ Nego da Zeota O mais diferenciado dos bailes Manderão do bom É com DJ Tavão Quer putaria? Chama ele Jair baby, tô reina porcaria E você é Tiki Porter, você vai ter que dançar E você é Tiki Porter, você vai ter que dançar Se você é Tiki Porter, você vai ter que dançar Se você é ticaito, você vai ter que dançar Fica bundando a minha pica, soltando faz o cara Quando o corbo tocar, vocês vão obedecer Quando o corbo tocar, vocês vão obedecer Desce na pica, descena pica, deixando a buceta arde Desce na pica, desce na pica, deixa na bucea torder